Chama aqui uns Playstation aqui também Quanto que é o martelo desse aí, pai? Com a capa aqui é 300 300 quanto? Isso não é boneca não, mano, isso é uma criatura, mano 150? Pai, mas tá de graça, hein? Tipo, ela pega tudo isso aqui, ó Essa vitrola aqui é diferente, mano Primeira vez que eu filme isso aqui, ó Nervoso, ali no centro, ali A chama o Dyna com 50 quanto, ó Esse radinho aí tá quanto, pai? Com o Sonic da Chopin, mano Um barquinho do Palmeiras aqui, ó O Antônio aí, ó O Antônio recebendo a gente aqui no Jardim Miriam É caro, mas é qualidade O Lago é um constrangedor, mano A gente começa a filmar O pessoal fica olhando de um jeito assim Oh, yes, na feira do Lolo do Jardim Miriam Botando a minha vida em perigo Ao encontro mais raro Comecei a filmar e fiquei assustado Os olheiros da quebrada com um cara fechado Uma pressão que não para O colecionado Oh, yes, na feira do Lolo do Jardim Miriam Com a minha quebrada Mas eu sobrevivi Deixar o light borracha O colecionador Salve, salve, rapaziada O colecionador na área Hoje a gente tá aqui Na feira do rolo do Jardim Miriam Será que vale a pena conhecer essa feira do rolo? Bora lá, vamos maratonar Gente, tá cheio, tá? É uma feira a céu aberto aqui Se você procurar no Google Você acha o endereço tudo certinho Mas eu vou deixar o endereço na descrição Tá, inclusive tem uma casinha azul Ali, ó Lá no centro da feira do rolo Vou mostrando pra vocês aqui, ó Essa daqui é a rua principal Tá, tem muita coisinha no chão Tem muita coisa legal, tá? É, brinquedo se destaca bastante A galera que curte brinquedo Tem bastante coisa nesse sentido, ó Tá vendo? Dá um liga ali, ó Voltou Ó, na rua tem bastante coisa Videogame, eu já dei uma volta na feira Antes de eu começar a gravar E eu achei pouca coisa Mas tem uma galera ainda que curte Que traz videogame pra vender e tal Né? A gente encontra bastante Aparelho eletrônico e tal Vou mostrar pra vocês também a parte, ó Ó, tem até porta pra vender, mano O negócio aí é diferente, mano Ali do outro lado da rua ali tem bastante coisinha Vamos dar uma olhada aqui, ó Rapaz, ó Ó que da hora Tem uma vitrola aqui, ó Essa vitrola aqui é diferente, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um Essa vitrola aqui é legal Duzentos contos? Duzentos contos a vitrola, ó Confia E vamos ali, ó Aí atravessando aqui tem uma rapaziada Que vende um café Né? Quem quer tomar um cafezinho Na verdade eu acho que não vende café não, hein, mano Disfarça essa parte aí, ó Vamos mostrar aqui, ó Aqui um pau de selfie aqui, ó O meu quebrou, ó Tem bola Tem uns bagulho de câmera aqui também Da hora, ó Pau de selfie aqui Pra galera que grava igual a gente Aqui, ó Aqui é uma câmera profissional É, pai Essa aqui é a verdadeira, hein, mano Essa é a verdadeira essa câmera aqui Quanto que é uma câmera dessa, pai? Bom dia Essa câmera é o seguinte Bom dia Bom dia Ela não trata sem a bateria Sem a bateria Olha que da hora, gente Aí o tripé De 150 250? 150 150 150 Rapaz, mas tá de graça, hein 150, gente Aí, ó Vai com o tripé? Isso 150 Ah, 150 tudo É só o tripé Já é uns 80 conto Então confia Sem a bateria Obrigado, padrão Se abençoe Ó, tem um negócio aqui Pra cabeleireiro também Pera, pera, pera Cadê, cadê, cadê Onde, onde, onde? Pra que lado que tá? Eu tô ouvindo ali, 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 ó Outra avião na feira do rolo, véi Mas não para de passar as oportunidades Tá voando, mano Não consigo pegar ele, mano Isso é louco, véi E vamos aqui do outro lado Aqui, ó Olha o tamanho dessa árvore que tem aqui, mano Essa árvore aqui é bonita, hein, véi Pensa na árvore, mano O foda é quando a gente vem gravar Numa feira do rolo desconhecida Que a gente não conhece É... A galera fica tudo te olhando, tá ligado? Porque eu não conheço ninguém E eu tô sozinho Aí fica meio ruim, tá ligado? Galera fica te olhando Quando você tá com dois, três Aí pra você gravar é suave, né? Tem um problema de gravar nessa feira Porque tem muito barulho A galera toca uns forró nervoso Ali no centro, ali Ó, sapato tá tendo, ó Sapato tem de monte aqui na feira também, ó E aí dá direitos autorais aqui no YouTube, mano Mas não dá nada Vamos que vamos aí, ó Vou mostrando pra vocês devagarzinho, ó Aqui pra esse lado já começa a feira de frutas, tá? É... Aqui, mano, vai... Daqui tá ali em cima Aqui não tem muamba de qualidade Não tem... É... Aqui é só feira de fruta mesmo A feira do rolo A gente vem aqui desse lado, ó A gente pode ver que a casinha tá ali no centro ainda E aí a gente se estende pra essa rua, tal A gente vai se estendendo pra essa rua E... Deixa eu até ver ali, ó Ah, caralho Nós é ruim, o cabelo ajuda, mano Eles estão emocionados Ó, a gente estende aqui pra essa rua E vira a direita também Mas a gente vai dar uma volta É... É... Aqui na feira pra ver o que a gente acha Ó, vamos ver aqui, ó Aqui, ó Com o Turma da Mônica ali, ó Bonitinho Da hora Da hora Show de bola A gente vem aqui, ó Tem brinquedo Tem bastante brinquedo ali Eu tava andando ali no meio Mas eu não encontrei É... Muita coisa Então, ó Deixa eu ver, ó Prefeitura Diminuiu Aqui tem A placa de sinalização, ó As bolachas As correntes Rapaz, tem os martelos Invocados aqui, mano Olha que da hora os martelos Rapaz, o martelo aqui É martelo de luxo Isso aqui, mano Quanto que é um martelo desse aí, pai? A capa aqui é 300 300? Quanto? É Então, o martelo é 150 Aí, gente 300 Quanto? O que que tem? Qual que é o diferencial dessa capa aí, mano? É porque essa aqui é artesanal, né? Ah, artesanal Ah, é diferente, hein, gente? Material é boa Oi? 10 anos de garantia Não, não Tô só na curiosidade mesmo 10 anos de garantia Eita péssia Não, o material é bom mesmo, hein? E esse martelo, ele é feito do quê? Martelo é martelo de aço De aço mesmo Olha aí, gente 300 conto Pra carpinteiro É Eu vou falar pra você É caro Mas é qualidade Aqui você vê que é qualidade Porque tem coisa que é só caro E não tem qualidade Aqui tem qualidade É Tem que vender qualidade Tem que vender qualidade Tá certo Aí, ó Esse aqui tá vendido Tá vendido isso aí 300 conto Obrigado, patrão Desabençoe Ah, gente Olha, umas panelas ali Mas 300 reais Um martelo Qual que é a sua opinião? Vale a pena? Você quer carpinteiro Marceneiro Aí no rolê Vale a pena? Cara, eu ia pra lá Mas tá tocando um som Acho que vai dar direitos autorais Tá? Então eu vou pra cá Pra esse lado aqui Tá? E vou mostrando aqui Brinquedo, gente Brinquedo é o que mais tem nessa feira Quem gosta de brinquedo É um Batman ali Deixa eu ver se foca no Batman Brinquedo é o que mais tem, mano Esse Batman tá listado de nervo nervudo, hein, mano Oh, yes Na feira do rolô do Jade Miriam Botando a minha vida em perigo Ao encontro mais raro Comecei a filmar e fiquei assustado Os olheiros da quebrada com a cara fechada Uma pressão que não para Esse aí Ai, meu Deus O alvo sou eu Cercado de várias bombinhas de qualidade Oh, yes Na feira do rolô do Jade Miriam Botando a minha vida em perigo Ao encontro mais raro Comecei a filmar e fiquei assustado Ai, caralho Fusquinha 10 contas esse aqui, ó Bonitinho esse aqui, mano Tem um outro aqui Uma furadeira Olha só as rodinhas desse aqui, mano As rodas desse carrinho aqui É invocado, hein, mano É individual uma pela outra É um brinquedinho bonito, hein, mano Ah, tá faltando outra rodinha desse aqui, ó Opa, opa Pode passar Ó, a rodinha desse aqui é bonitinha Pena que tá faltando outra, ó Da hora Aí, ó Celular tá tendo, hein Celularzinho aqui, ó Diferenciado no rolê Aqui, sei lá o que Esse aqui acho que é de DVD, hein, mano Ali, ó Tem um não sei o que TV Não sei o que TV, ó Não tá aí, ó A gente vem ali do outro lado Ali tem uns outros carrinhos Os outros brinquedinhos ali, ó Deixa eu ver Aquele brinquedo ali, ó Ó, aquele brinquedo ali também é bonito, hein, mano Da hora Tem um outro ali também, ó Lá na ponta Um carrão bem grandão ali, ó Dá um liga Ó aquele carrinho ali, ó Diferente, hein, mano Ó o tamanho da banca É, cara A banca é da hora, mano Ó, tem um ledzinho de 15 anos ali Tem uns brinquedinhos ali, ó Ó o outro carrinho aqui, ó Opa Ó o outro carrinho Esse aqui também é bonito, hein, mano Esse aqui também É bonito, hein, ó A feira tá lotada, hein, pai Dá um liga Ah, a feira ela vai Tipo, ela pega tudo isso aqui, ó E vai indo, ó Mano, pensa num lugar grande aqui, ó E tem uma casinha azul no meio aqui, ó Ah, caramba Lá na frente ali, ó Ó o busão, ó Galera lá dentro do busão, lá Diferenciado no rolê Dá pra ler a placa ali, será? Ah, não Pausa aí, gente Vê se consegue ler a placa Dá não, né, mano Então vamos que vamos aí Nas atividades aqui, ó E não dá nada, fi Ó, gente Eu precisei dar uma parada ali, ó Mas vamos continuando aqui, ó Vamos continuando Aí a gente vê aqui, ó Aí, rapaz, tem uns negócios aqui De artesanal Ó, você vê que a feira ela é bonita, hein, mano Tem uns capacetes também Ó a mesinha de centro ali, ó Deixa eu ver Tem uma florzinha bonitinha pra caramba, né, mano Florzinha bonita Eu não sei quanto que tá essa mesa de centro Mas ela é bonita, hein, mano E detalhe, o meio dela não é o que apoia, não Tem uns negocinhos aqui, ó Umas coluninhas aqui, ó Da hora, hein, mano Aí tem uns galos Tem um galo ali, mano Ó que galo bonito ali, mano Ó Esse é legal, hein, mano Esse é da hora E você pode ver que a gente deu uma volta aqui, ó Nós estamos aqui na parte de trás aqui Da casinha ali, ó E a feira ela é isso aí, mano Que vocês estão vendo Ela acontece todo domingão aqui Vou deixar o endereço eletrônico na descrição Tem até uma esteira também, mano Ó, rapaz, é da hora, hein, mano Meu Deus do céu, mano O bagulho é top, mano Tem muita coisa Tem uma galera ali sentada ali no chão Tem uma galera, uma moça ali com a criança Com a criança, ó Com o cachorro ali Galera sentada ali, ó Vendendo É super tranquilo, super de boa Né, o solzão tá quente, né A galera vem aí É, vendendo as suas coisinhas Vamos mostrar ali do outro lado ali, ó Do outro lado ali tem mais coisa também, ó Deixa eu mostrar ali Ah, tem um Ah, como é que é o nome disso aqui, ó De futebol, ó Tá ali, nossa Eu pensei que era azul no campo Não tem, tá sem campo esse aqui, ó Aí tem umas coisinhas Rapaz, eu tô precisando de uma televisãozinha Daquela ali, mano Aqui eu tô precisando de uma dessa aqui Pra... Pra mim arrumar as coisas, ó Rapaz tá trazendo mais coisa ali, ó É, caramba Deixa eu apertar pra ele Não tem videogame, não Tem nada de videogame É, videogame é meio devagar aqui, mas É uma feira legal É uma feira, ó Tem bastante panela também As panelinhas usadas Algumas vem até com feijão dentro, pai Confia Ó, ferramenta A gente acha bastante coisa Né, se você assistiu o vídeo até agora Digita a palavra Serhot Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho Mas não esquece de digitar não, pai Engaja comigo, mano E olha que legal, ó E aí a gente vem aqui passando, né Eu ia entrar ali, mas tá um somzão Só que é o seguinte Eu vou desbravar o outro lado da feira Ah, tem um... Umas HQ aqui no chão, aqui Uns outros brinquedinhos Balança Ali tem um... Tem uns quadros ali, ó Da hora Boa Né, ó E agora a feira ela vai lá pra aquele lado, ó A gente vai desbravar lá É isso É muita coisa bizarra Às vezes tapa na cara Mulherada fala Sorte assim, só de raiva Os ventinho do colecionador Agora tão top Mas pra melhorar deixar o seu like Começa a compartilhar Mas nesse chupinha seu aberto Só faz rolô Disposto eu tô boa Dá pra não me empolgar o vendedor Pré de vinte A gente chora Tu des pra levar Tá bom por cinco Conto pra soltar Vai rapaziada, ó Dá um liga O radinhozinho Laranja ali, ó Radinho tá tendo, ó Tem ali uns controles de Xbox ali Esse radinho aí tá quanto, pai? Vinte e conto Não, a porta da porta da frente Ah, falta só a portinha da frente Mas funciona Tem a... A porta... Não precisa tirar não Não precisa tirar não Ah, tá faltando essa partezinha Da hora Mas ninguém utiliza a fita hoje em dia É, hoje em dia só a fita aí Olha os brinquedinhos ali, gente Ah, caramba, os brinquedinhos ali, ó Da hora E vamos que vamos Beleza, patrão Valeu, hein, mano Aí, ó Os controlezinhos Corrente A parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Onde tá... Tem a árvore aqui Bem no centro ali Tem a casinha azul Tem a galera vendendo ali O bagulho é da hora E aí você vai vendo aqui, ó E tem avenida Aqui é o ponto de ônibus, ó Para o busão ali, ó Deixa eu ver ali o busão Olha o busão ali, ó Ah, caramba O busão ali Aí vem a galera Fica de esquina É, tem a galera Que fica de esquina Tem a outra parte ali Que é a parte de bicicleta Tem... Tem ali a parte Aquele lado ali É a parte de pastel Né E ela vai até lá embaixo ali Porque tem umas Mambinhas de qualidade Tem uma galera Que vende ali também Borracha Dá um liga aqui A primeira vez Que eu filmo isso aqui, ó Isso aqui é um barquinho É... Parece um brinquedo Mas esse daqui Eles de controle remoto, ó Ele é pesadinho, tá? Tem que colocar uma hélice O rapaz tá pedindo 50 reais Só pra você ter uma ideia Um desse aqui é caro, mano Esse aqui é em torno de uns... De uns mil reais Dependendo do... Do modelo que você for pegar Né Tem uns outros carrinhos ali, ó Que a gente pode ver, ó Também, rapaz Brinquedo tá tendo hoje, hein, mano Brinquedo tá tendo Mas esse aqui é diferente Rapaz, tá pedindo uns 50 conto, ó E, ó Dá um liga na feira, ó A feira tá... Tá linda a feira, mano Ah, caramba As arvorezinhas lá em cima Tá nada, pai É, cara Mas é ruim A câmera ajuda Da hora Então tá aí, ó 50 conto aqui, ó Aí, borracha, ó Achamos um Dynacos 50 conto, ó Ó que da hora Tem um outro aqui Esse aqui Outro aqui também é diferente, mano Tá tocando um somzão brabo Aqui se der direitos autorais Eu vou cancelar, hein, mano Ó, a feira tá cheia de jogo Tem uns joguinhos ali, ó Joguinhos ali de play Da hora E o somzão tá estralando, ó Aí você vem aqui pro outro lado Aqui, ó Vamos que vamos, ó A feira tá lotada, hein, mano Pensa na feira cheia, mano Você é louco, ó Vamos aqui, ó Jardim Miriam, hein, mano Jardim Miriam tá estralando, hein, mano Olha que da hora E a feira vai lá pro outro lado Borracha, só lembrando Você que é novo no canal Já se inscreve Deixa seu like Porque a gente tá indo ao encontro do mais rápido Olha só A gente vem mostrando aqui as ferramentas A galera vem preparada Ferramenta é na feira do rolo, filho Tá vendo? Do outro lado aqui, ó Tem uma esteira aqui também Tem um negócio ali de videogame Deixa eu ver Videogame ali? Deixa eu ver Deixa eu mostrar ali, ó Ó, o brinquedinho tá tendo no chão Brinquedinho tá tendo no chão Ó, o jogo tá no Playstation Bom dia, amiga Tudo bom? Ó, gente Filme aqui, ó Tem bastante filme O Maiden 2010 também Ó os brinquedinhos Isso aqui parece aqueles S-Gudan, né? Não parece aqueles Gudan? Aqueles que eu joguei em live Ali é o Master System preto O azul Né, ó Um Blink Game Ó um cartuchinho de Super Nintendo Você sabe que jogo é esse, amiga? Não Não sabe, né? Quanto que é, Tarifio? Sabe? Não, não, não Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Era só pra saber, meu Valeu, obrigado Tá ali um A parte de filme De joguinho Tem ali um Master System E ó E a feira, como eu mostrei pra vocês Ela vai daqui até lá embaixo Lá, ó Tem muita coisa, mano Tem muita coisa A parte de roupa aqui, ó Tem uns calçados também A galera vendo uns calçados Aqui já é a parte aqui do lado da avenida A gente vai indo aqui Rapaz, tem até um bebedor aqui, mano Rapaz, se sair esse água aqui Eu ia levar, hein, mano Aí a gente vem aqui, ó A televisãozinha da LG Olha, a gente vai indo Só se encontrando Pra encontrar várias oportunidades Ferramenta é o que mais tem na Feira do Rolo, filho Acorda E aí a gente vai que vai Eu sou vencedor Antes eu era cobrador de ônibus Hoje eu sou o colecionador O colecionador Todo aquele que se intitula gamer Digita a palavra raro no comentário Nessa Feira do Rolo Não tem avião passando Mas tem eu filmando Confia, pai, no comentário O colecionador Borracha, a gente tá no final da Feira do Rolo Da Vila Miriam Tá? Jardim Miriam E olha só A gente tá aqui na frente do Habibs Eu vou mostrar pra vocês aqui O finalzinho daqui da feira, ó Ela vai daqui até lá Do outro lado Lá na casinha azul Pai, confia E aí só vamos, Borracha Mas, ó Mostrar aqui o finalzinho da feira O final fica aqui na frente do Habibs mesmo Tá? Não é muito longe Tem dia que tem mais coisa Hoje eu tô conversando com outro vendedor aqui Ele falou pra mim que Hoje a feira tá meio vazia Como vocês podem ver Não sei se é pra mim, padrão Como vocês podem ver A feira é grande, né? E tá lotada Mas o cara falou que tava meio vazio hoje Todas as feiras do Rolo A gente acha, assim, umas caixinhas de oportunidade Vamos ver o que que tem aqui, ó Ó, aqui é um barquinho do Palmeiras aqui, ó Um salve aí, ó Pra quem é palmeirense aí, ó Da hora Esse ventiladorzinho Aqui, ó, tem uma parte de tênis Olha que boneca é essa Meu Deus do céu, mano Olha Confia, pai Põe boneca no comentário Ah, caramba Da hora, mano Show de bola A gente vem aqui, ó Acompanhando Tem um inscrito meu Um borracha emocionado aí Que eu tava filmando aqui Aqui, ó Sapato, tá tendo, ó Ele mandou um salve pra mim, ó Olha aí na banquinha dele Ele tá montando a banca dele Uma cesta ali, bonitinha ali Com os ursinhos Da hora Uma bicicletinha ali também Essa feira ela é diferente das outras Porque ela é bem ampla Né, e a gente acha pouco videogame Né, mas tem uma galera aí Que vem acompanhando o canal Ah, chama ali, ó Ali, ó Tá lá, pai Tá lá, ó Cadê? Mais pra cá Aqui, ó Ó Ah, caramba Nossa, esse, mano Põe Sonic da Chopin, mano Põe Sonic da Chopin No comentário, mano Esse Mano, olha esse Teys Ah, não é o Teys não, mano Mas parece o Teys, não parece? Tô te filmando aqui, ó Esse Sonic é diferenciado No rolê, mano Ó, Borracha Manda um salve pra nós aqui Ah, caralho Nós é Rui o cabelo ajuda Você é o? Antônio Antônio aí, ó Antônio recebendo a gente aqui Do Jardim Emílio Deus abençoe, Antônio É nóis Obrigado Tamo junto Ah, caralho Valeu, meu querido Vamos aí, gente Continuando aí, ó Salve aí pro Antônio aí, ó Junto com nós aí Fortalecendo aí Eu cheguei aqui Ele me recebeu aqui Muito bem aqui Na Feira do Rolo aqui Ele, ô, Borracha Salve Falei, rapaz Faz dois anos que eu não vim aqui E ele tinha falado comigo Há dois anos atrás ali, ó Ah, caramba Da hora você chegar num lugar Você ser bem Bem recebido, né, mano Então, vamos que vamos aqui Essa parte aqui tem pneu É a aparelhagem de som ali Rapaz, esse som aqui É um home theater É, mano Bom, vamos continuando Agora eu vou entrar lá no meio Olha aí, Borracha Olha aí, ó Passando aqui Mostrando pra vocês aqui Agora a gente voltou aqui Pro meio da Feira do Rolo aqui, ó Estamos aqui no meio da casinha aqui Mostrando pra vocês aqui Fazendo a cobertura aqui Completa aqui Da Feira do Rolo do Jardim Miriam Tem muita coisinha ali, ó Olha que da hora Ó, flor tá tendo Parte de videogame A gente tem que achar, filho Tá difícil o videogame hoje Cara, eu queria muito mostrar ali no meio Só que tá muito barulho, tá ligado? Tá com as músicas E as músicas vai dar direitos autorais Pelo som de fundo Vocês conseguem ver Que tá tocando uma rocha braba ali Né? Mostrar ali Ó as bonecas ali, ó As meninas aqui, ó Tem lanche ali Pro sol veneno lanche Café da manhã Mostrar as bonecas Rapaz, aqui as bonecas Tá no estado de nervo Nervudo, não tá não? Olha, mano Olha os olhos dessa boneca, mano Isso não é boneca não, mano Isso é uma criatura, mano Põe criatura no comentário, mano Se você assistiu até agora, velho Você é doido, velho Os brinquedinhos ali, ó Mostrando ali da hora Bom dia, amiga Bom dia, tudo bom? Aí, gente, ó Chama aqui uns Playstation aqui também Deixa eu mostrar aqui, ó O vídeo é de alguém mais a chama Um pouquinho mais a chama Tem uns brinquedos ali, ó Deixa eu ver, ó Uns brinquedinhos Brinquedo é o que mais a gente vai achar, mano E o som tá alto Tá rolando um churrascão ali no meio Ali, ó Ali, ó TV box ali também, ó Rapaz, TV box Com quatro meses de TV liberada, hein, mano Ó É, pai Tá pensando o quê? Os caras não é fraco não, mano Aqui é feira do rolo, aí, ó Cadeira de roda Ali, ó Tem uns relógios ali também Ó, da hora os relógios Boa Né A hora Vem ali, ó Aqui tem bastante moaminha de qualidade no chão, tá Aqui tem a parte do ponto de ônibus, né Que eu mostrei pra vocês E tem o outro lado, né Pra gente ver também Mas aí a gente vai ao encontro do mais raro Achando, desbravando uns pouquinhos, né E olha que da hora, ó Boa E ó Panela também, mais uma vez, ó E vamos que vamos, borracha Olha aí, gente, ó Carrinho top esse aqui que eu encontrei na feira, hein, mano Esse é diferenciado no rolê, mano Tem um monte de brinquedo aqui, mano Olha essa Ferrari aqui Sei lá se é Ferrari, sei lá o que que é, ó Essa é bonita, hein, mano Olha as rodas dele Nossa, esse é diferente, hein, mano Tem uns outros brinquedos aqui Uns Max Steel de origem duvidosa E nós estamos aqui no coração da feira do rolo aqui, ó Do Jardim Miriam Dá um liga Estamos bem no meio aqui, ó Baixaram o som ali A gente conseguiu filmar Da hora Tem umas pantufas aqui também, ó Da hora as pantufinhas Caramba Bom dia, patrão Os brinquedos ali Aqui, ó Olha os brinquedinhos aqui também, da hora A vaquinha, a vaquinha A vaquinha, filho Ah, peraí Olha que da hora Da hora, velho E eu vou... Vou desligar aqui, gente Porque tá a galera observando eu aqui Enquanto eu tô filmando Tô parecendo uma estranha Complicado Deixa eu desligar aqui Eu fiquei assustado Pois tava do meu lado Os cara suando Pois eu tava tentando filmar Mas raro Não tava filmando Mas tive que desligar Senão os caras iriam pedir Pra eu parar de filmar Pois é, Jardim Miriam Minha brincadeira é quebrada Com todo respeito Eu só fui de lá Pois eu tava sozinho Não queria apanhar Agora com musiquinha Ficou mais legal de compartilhar Minha vida em perigo Pra um like eu ganhar Pois é Rapaziada A gente tá aqui, ó Filmando aqui a feira E tipo, mano É uma constrangedora, mano A gente começa a filmar O pessoal fica olhando De um jeito assim Tem muita gente que olha Assustado, tá ligado? Porque não sabe O que a gente tá fazendo E tal A gente não tem uma identificação E tipo Eu saí ali do meio Da onde eu tava ali Porque a galera meio que tava Tava me olhando assim De um jeito assim Então tipo É aquele negócio Quando a gente vem Filmar a feira do rolo Sozinho É uma coisa Mas quando a gente Tá acompanhado É outra É bem melhor Quando a gente tá acompanhado Quando tá com os amigos Tá de galera Pra quem vai filmar Porque aí se sente mais à vontade O pessoal vê que você Não é um O X9 O pessoal vê que você É um cara Tá filmando Tá junto com a galera Então ninguém te aborda Mas quando você tá meio assim Quando você tá sozinho O pessoal acaba Estranhando a sua atitude Mas a feira do rolo É isso Rapaziada Se você acompanha esse vídeo Até o final Digita a palavra Miriam No comentário Que assim eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Esse foi as aventuras Do colecionador Na feira do rolo Do Jardim Miriam Nós vamos Ao encontro Do mais rápido Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau Tchau Tchau